Campeonato Mineiro! Gente, teve sabe o que? É, gol. Não, gol tudo bem, né? Vai, teve gol, mas teve Heart Trick! É, Heart Trick do Dom Fredon, do Frederico, do Fred do Cruzeiro. O homem tá danado, ó. Três biscoitos, meteu três biscoitos no balaiozinho do coelho do América Mineiro, né? O jogo ele ganhou por três a dois. Os gols do América Mineiro foi marcado por Diego Giussani e Jonatas Belusso. E, enquanto do Cruzeiro, quem marcou foi Fred, o primeiro gol. O segundo gol foi o Fred e o terceiro gol foi aquele jogador, o Fred. É, Heart Trick! Três gols do Fred, né? Dom Fredon aí, ó, fazendo nome, marcando seus golzinhos, né? E com isso ampliou, né? Uma excelente vantagem aí pra vaga na final do Campeonato Mineiro, né? Três a zero. Olha, desculpa, três a dois é uma boa vantagem, né? Então, a raposa aí, deu três... A raposa com coelho, olha aí, ó, parece até a história da carochinha, né? Raposa e coelho, né? Mas a raposa foi mais rápida, foi mais ligeira, né? E pegou o coelho de jeito, foi três a dois, né? Lá no Horto. E pode até perder por um gol de diferença na volta no Mineirão, que ainda assim se classifica para a decisão estadual. Coelho, esse coelho aí vai ter que correr dessa raposa, correr, 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 porque tem que abrir dois diferenças. Se não abrir o coelho, ó, vai ser comigo pela raposa, não é isso? Então, vamos lá, é... Um resumão aqui, né? Então, venceu por três a dois o Cruzeiro, o Atlético América Mineiro, nesse domingo, pela ida da semifinal do Mineiro. E aumentou a sua vantagem na decisão, com três gols do Dom Fredon, a raposa venceu o clássico fora de casa, e agora pode perder por um gol de diferença, né? No jogo da volta, que assim vai estar na final. Essa partida vai ser sábado agora, sábado, 16 horas, horário de Brasília, no Mineirão. O jogo no Horto, que foi esse jogo, foi o primeiro clássico mineiro na história que teve utilização do Vá. O Vá é o Vá, 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 né? É... Então tá aí, né? Dom Fredão aí marcou três vezes, é o novo artilheiro do Campeonato Mineiro. Chegou a dez, dez. Dez azeitoninha que ele andou metendo na empada do time mineiro aí. Dez gols na competição, superando o jogador do clube rival do Atlético Mineiro, o Alejandro, né? Que tem oito gols. Olha aí, com esse hat-trick, ele tava com sete, né? Então fez três, ficou com dez. Alejandro com oito. E o Vá, né? Foi o primeiro clássico mineiro com utilização do Vá. Todos os cinco gols foram analisados como de praxe, mas o recurso da tecnologia não precisou ser usado pra nenhum dos gols. Marca a pena, deixa eu te passar o jogador. Não, não. O Vá lá foi tranquilo. Foi o Vá, Vá com Deus, Vá com Deus. Isso, foi bem tranquilo, né? Não teve que Vá, 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 Vá. Não, não. Foi tranquilo, né? Coelho e Raposo, os dois correm, sai ligeiro pra lá, pra cá, gol, treino, 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 pronto, como viu? Acabou o jogo. Cadê o Vá? Não, foi tranquilo, o Vá não precisou. Ainda bem, né? Mas antes de enfrentar o América, o Cruzeiro, a famosa chave. Vira a chave, campeonato mineiro, clink, agora vira a chave. Libertadores. O Cruzeiro, quarta-feira, às sete e quinze da noite, horário de Brasília, vai enfrentar o Emelec. É, eu tô falando Emelec, não é Melec, não. Emelec, lá no Equador, pela Libertadores de 2019. O Coelho, ou seja, o América Mineiro, por sua vez, só volta a atuar no clássico, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, desculpa, contra o Cruzeiro, pra verificar quem é que vai pra final, ok? Então teve um público de seis mil setecentos e quarenta e seis pessoas e uma renda de noventa e nove mil e trinta e cinco reais. Ah, esse dinheiro não tá no bolso. Eu tenho, não. Noventa e cinco mil e trinta e cinco, não tá no bolso. Eu tenho no bolso de trinta e cinco reais. Né? Então, tá aí. Dom Fredon, é parabéns, né? Ah, vai aparecendo o Fantástico. O Fantástico é aquele programa que tem naquela emissora que parece o louco, parece um globo, né? Pedindo música, né? Sempre assim, né? Quem marca três gols no domingo pede música. Vamos ver qual é a música que o Fred vai pedir aí, né? Eu sei que a torcida do Cruzeiro da Raposa tá rindo, de orelha a orelha, contente aí que a Raposa correu mais rápido que o coelho. Pegou esse coelho, trucidou o coelho aí. Mas é o jogo da volta, tudo pode acontecer, né? Gente, o jogo só acaba com o juiz apito o jogo, ou apito o término, viu? Então até lá muita água pode correr, mas o Cruzeiro tá com pé na vaga na final, né? Valeu aí, torcida do Cruzeiro, valeu os jogadores do Cruzeiro, vocês estão de parabéns. Valeu aí, pessoal!